Muita luta, eu perdi o domadilho, faz quatro meses, então é tristeza e alegria. Que vocês sejam muito felizes nessa casa e que possam ter multiplicados os momentos de alegria. Que vocês sejam muito felizes. Que vocês sejam trabalhador rural e também está realizando o sonho da família dessa manhã. Que vocês sejam trabalhador rural e também está realizando o sonho da família dessa manhã. Do senhor Gilvânio Corrêa da Silva. Ele está acompanhado aqui da irmã, a Vilma Corrêa. O senhor Gilvânio que é atendente do Ternas. Muito bem. Também representam aqui essas 234 famílias. Aplausos. 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 Vou convidar o gerente regional da construção civil, o Rui Minelli, para fazer a entrega da próxima chave. E o morador é o Luiz Henrique Ramos. Ele é operador de máquinas, está acompanhado da esposa Tatiana e dos filhos Henrique e Mariana. O melhor sorriso para esse momento tão especial, não é? Quer dar uma palavra também? Eu acho importante a gente conversar com vocês que estão recebendo a chave, não é? Porque cada um tem uma batalha diferente, uma história de vida diferente. como que é para vocês, hoje, estarem com os filhos de vocês, nesse momento. Primeiramente, só queria agradecer a Deus, né? E a minha esposa, com certeza. E a Baxi, né? E a minha família e a minha família e a todos que estão aqui. E a família e a todos que estão aqui. Muito obrigada. Você já preparou a mudança? Já está tudo pronto para a dança? Não, não, não. Já está. Muito bem. Deixa eu seguir o meu roteiro aqui direitinho. Agora eu convido o presidente de negócios da Facaembu Construtora, o Vitor Almeida, para fazer a entrega da próxima chave. A Luana Carla Porteta está aqui com o marido, João Batista. Está aqui com a sua mãe, a Márcia, e também com os filhos, Heitor e Enzo. Além do vice-presidente de negócios da Facaembu, Vitor Almeida, vou chamar também o Fred. O Fred está aqui? Está ali no cantinho para fazer esse registro e a entrega das chaves. Quase! Agora eu vou fazer esse registro e a entrega da frente. E aí? São é. São um. Perdoodore Almeida, vou chamar também o TP Chris. E já vai ter um cantinho especial para o bebê, não é, Luana? Já vai dar, está com tudo preparado já Muito bem Dando continuidade Eu convido o diretor de obras da Pacaibu, José Strupp Jr. Para entregar as chaves A Daiane Aparecida A Daiane está acompanhada do noivo, o Avenir Oliveira Por gentileza, venha ao palco, a Daiane, o Avenir Vocês estão noivos? Agora o casamento sai? Olha, atenção, não é? Agora eu já posso pisar Não? Ainda é a mãe? Ainda não pode esperar um pouquinho Ah, entendi Parabéns, parabéns O recado a todos os nossos amigos Aliás, agradecendo a todos os profissionais de comunicação que estão aqui Repórteres, equipe de imprensa O porta-voz da Pacaibu Construtora, José Strupp Jr. Estará acompanhado do prefeito, Fernando Cunha Eles vão atender a imprensa Nessa tenda montada aqui atrás do palco Eu gostaria de pedir a todos vocês Para que permaneçam sentados Isso é muito importante A gente vai dar início A entrega das chaves na sequência Por meio das senhas Que já foram distribuídas na entrada A pedra